Eu aceito o Senhor Mas tenho pedido o Senhor Não me deixe só nesse processo Eu não suportaria sentir tempo perto A obra depende do seu Criador Sou apenas barro, pode me moldar Vou te obedecer, curte o que custar Retira tudo o que sobrar de mim Quebra o meu eu Quebra-me Quebra-me Sou o vaso, é isoleiro Eu não mando em mim mesmo Me refaça se preciso for Estou em Tuas mãos, Senhor Sou o vaso, é isoleiro Me preencha por inteiro O eternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou Sou apenas barro, pode me moldar Vou te obedecer, custe o que custar Retira tudo o que sobrar de mim Quebra-me Quebra o meu eu Quebra-me Quebra-me Sou o vaso, é isoleiro Eu não mando em mim mesmo Me refaça se preciso for Estou em Tuas mãos, Senhor Sou o vaso, é isoleiro Me preencha por inteiro O eternamente dependente de Ti, Senhor Sou o vaso, é isoleiro Sou o vaso, é isoleiro Eu não mando em mim mesmo Me refaça se preciso for Estou em Tuas mãos, Senhor Sou o vaso, é isoleiro Me preencha por inteiro O eternamente dependente de Ti, Senhor Eternamente dependente de Ti 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 Eternamente dependente de Ti, Senhor Sou o vaso, é isoleiro Eu não mando em mim mesmo Me refaça se preciso for Estou em Tuas mãos, Senhor Sou o vaso, é isoleiro Me preencha por inteiro O eternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou Eu sou Eu sou Eternamente dependente de Ti Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL